Eu vou até Paranaíba, daqui a pouco a gente conversa aqui, porque lá em Paranaíba, a Secretaria de Educação de Paranaíba iniciou a Teia da Educação 2022 com gestores locais. Mais detalhes com o repórter Sérgio Scaloni. Olá Israel, bom dia. A Secretaria de Estado de Educação, SED, iniciou ontem a reunião técnico-pedagógica da sexta edição da Teia da Educação 2022 com gestores de 17 unidades escolares que fazem parte da Coordenadoria Regional de Educação de Paranaíba. Diretores adjuntos, coordenadores, secretários escolares de 17 unidades escolares e seis extensões participaram da Teia da Educação com o tema Aprendizado de Ontem, Trabalho de Hoje e Desafios de Amanhã. Durante a abertura, a Secretaria de Estado de Educação, Cecília Mota, explanou aos gestores o cenário educacional do âmbito nacional, o impacto da pandemia na educação que gerou crise educacional com prejuízo à aprendizagem. Ela falou também sobre os desafios da educação de Mato Grosso do Sul desde 2015. Em seu discurso, o Superintendente de Políticas Educacionais, Hélio de Queiroz Dyer, lembrou que o Plano de Recomposição de Aprendizagem da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul garantia de um plano simples, organizado e de acordo com a realidade de cada unidade escolar. Na recomposição da aprendizagem, são utilizados os espaços já disponíveis no emprego de tempo e servidores, empregos de espaços como bibliotecas, laboratórios, ferramentas tecnológicas e o preparatório online para o Enem e vestibulares, com grupos de estudos que integram verão, inverno e durante as férias, inclusive aos sábados em todas as universidades. A iniciativa deve percorrer todas as regiões do estado de Mato Grosso do Sul, promovendo palestras, orientações e atendimentos aos gestores escolares de toda a rede estadual de ensino. De Paranaíba, Sérgio Scaloni.